Olá! Seja bem-vindo ao canal Matematicando. Vamos continuar nossa resolução da prova cinza do ENEM, a prova de matemática do ENEM 2017. Vamos com a gente. A gente está na questão 140. Ela foi uma questão bem simples mesmo, só análise de gráfico. Então vamos fazer a leitura. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustre a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo. Ele está falando que a avaliação da velocidade do veículo durante o congestionamento. O que a gente analisa aqui no gráfico é a velocidade em função do tempo. Quantos minutos o veículo permanece imóvel? Pessoal, imóvel. Ele está falando em repouso. Ele está falando parado. Parado, qual é a velocidade? velocidade é nula, é zero. Então é basicamente isso. A gente percebe aqui que no tempo de 0 a 1, ele estava em movimento. De 1 a 2, ele está aumentando a velocidade. De 2 até 3, ele diminui a velocidade, velocidade, mas não zero. De 3 até 4, nesse espaço aqui, né? A velocidade aqui permanece constante, mas não é zero. Aqui a velocidade vai aumentando até chegar a 5. De 5 a 6, você observa que a velocidade está diminuindo. E bem aqui, pronto, aqui está a nossa resposta. De 6 a 8. A gente observa que a velocidade é nula, justamente quando a velocidade aqui é zero. Então é nesse tempo, de 6 a 8. Ele quer saber quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo. Então, de 6 a 8 é 8 menos 6. Então, 2 minutos. Então, a gente marcaria o item C. Ok? E aí, gostou da nossa resolução? Se tiver gostado, deixe seu like. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Pode fazer sua sugestão também. Não esquece de visualizar nossas redes sociais. Inscreve-se no canal e não esquece de acionar o sininho. Até a próxima questão e um forte abraço!